Alô Macumbaria com os queridos, aqui é Ju de Passos no canal Macumbaria, junto com meu amigo Ogã, Renato de Oxalufan. Estamos aqui nesse mês comemorando aí o mês das crianças. Olha aqui o Renatinho aqui com esta camiseta muito fofa que a mãe Marlu se fez. É coisa, faz, faz. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, clica no sininho de notificações, compartilha esse axé com o povo, dá aquele valeu demais e diz aí o que acha desse ponto, que aqui no Centro Espírita São José as beijadas adoram esse ponto, viu? Então acho que eu vou ganhar um axézinho de beijada. Sara, mais criança! Salve a linha de Zambi, salve Pai Oxalá, São Cosme e Damião, santos do meu andar. Salve, salve a embejada, vamos comemorar. São Cosme e Damião, venham nos ajudar. Salve os neres da linha de um bando os neres, que beijaram o anto os neres, com a minha mãe Emanjá. Salve os neres, mensageiros da paz e do amor, portadores da luz do Senhor, nosso Pai Oxalá. Salve a linha de Zambi, salve Pai Oxalá. Salve os neres da linha de um bando os neres, que beijaram o anto os neres, com a minha mãe Emanjá. Salve os neres, mensageiros da paz e do amor, portadores da luz do Senhor, nosso Pai Oxalá. Beijo e aquele café! O que é isso?